Snel, corro muito vivo desse lado, oculto cicatrizes, relata a vivência desse submundo Ódio vem de graça, amor só vem com o tempo, basta defender seu lado e não ficar em cima do olho Vocês vão ver o lado do Neo que vocês não vi há muito tempo, então não se faz de inocente que vocês já estavam sabendo A vida do artista independente é uma constante luta, mas ter uma distribuidora ao seu lado facilita muito essa jornada A Music Pro apoia sua carreira musical, conheça nossas ferramentas e lance sua música gratuitamente em qualquer lugar do mundo Música Amiga, vamos fazer uma reação de morrer Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar O menino abençoado vai acabar com a sua life Então pega a visão, tô no detalhe do freestyle Ai vagabundo, tu não lê em braile Eu tô na onda da química, eu me sinto alter white Então tá tudo bem, vai pra puta que pariu Química, eu vou misturar o teu sangue com o fentanil Pra você pegar a visão, que hoje eu tô loucão Vou jogar a metacetamina dentro do teu caixão Dentro do meu caixão não, tá ligado mano que eu vou assim Não adianta, se for rimar por favor não drop no prometazim Daquele jeito que eu falo assim Tá ligado que o Zed não quer ibope De rima até bob eu canto hip hop Esse menor que já ficou xarope Eu vou te matar mano, eu tô de novo, você não aguenta O cristal em Zed, em si, ele não é zebra, mas arrebenta E se foda o seu xarope, eu domino o teu planeta Com letra soleta, o Zed é miss e o vulgo o Teja Preta Você é Teja Preta, mas não vai além Teja Preta não faz ontem ninguém Eu não sou o prometazim, eu sou o prometaquente É melhor você pegar a tua visão, tá ligado? Eu vou rimando aqui tudo sódio Tá ligado vagabundo que isso é sal Bota na veia que é sódio Esses meninos são ridículos, tá ligado que é puro veneno Encontro você que tá vindo, eu não sei Tem barulho menorzinho, tão morrendo Com a mesma 12 que se aponta pro alto E essa que vai atirar na escolta E quando você dá um tiro pro alto, cai no seu teto de volta Cai no meu teto de volta? É claro que não Por isso que eu tô consciente Você é mais um menorzinho que morreu Porque eu fui tentar pagar de pá na minha frente Aí pegou a visão, menorzinho, tá ligado? Que eu vou rimando no improviso Essa porra caiu no meu teto, meu teto é brindado, meu teto é de vidro O teto é de vidro ou ele é brindado? Eu tô vendo a contradição Você falou que pagou de pá, eu te deixo a pá da situação Tô tendo a contradição Você tá ligado que eu sou pristaleiro? Você tá ligado que eu não sou Yorick? Eu te deixo a pá porque eu sou coveiro Você é coveiro, tá ligado? Eu vou matando o Furisuke agora sem boi, ó Você é o coveiro, eu sou o Kratos naquela fase do God of War Aí pegou a visão, lá no primeiro Lá na crença, você sabe Eu vou rimando aqui, tá ligado? Que no segundo comigo tu bate a nave Kratos, você tá aflito, tá ligado? Que você não enxerga o horizonte E no final de tudo, se vendeu para o bárbaro Você se esconde, vou te bater pro lado pro outro Por isso que isso aqui é Pig Pong Não dá pra tu abraçar a tua família Se eu não vou, você vai sujar a roupa dela de sangue Gritou pra U, não grita pro O Pro direita que recomeçou Barulho só pra quem achou que foi Rope A gente mereceu o direito A roupa é Rope Tem ali, tem ali Barulho só pra quem achou que foi Zed Antes de merecer ninguém, Zed 1x0, Rope Dá pra lançar um especial, sequência de Gang Gang, gang, gang Rajada de gang Rajada de gang Jayada de gang Mani?! Vamos bairro! Pelz! Senão não vai Catal Noel! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Já nasceu, nasceu! Quem não nasceu, não nascerá! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Viver o OU vem! Comente o seu caralho! Comente o caralho! Comente o caralho! Comente o caralho! Comente o caralho! Comente! Preparado para a morte, mas eu estou nesta avenida Já dizia síntese e fotosíntese escorre, claro, que não existe vida Mas relaxa, gaguejar faz parte do processo Por isso não tem retrocesso 7mm se mostra que conforto é só sucesso Tudo que eu quero dar pra minha família Não vai ter impasse Eu mato esse cara que não aguenta o calibre que eu trago na arte Te matei e no final de tudo É o eclipse, eu me sinto até no ápice Tô te cortando a katana, piada no flow Me sinto o Miyamoto Musashi Miyamoto Musashi, tô caindo a sua boca Daqui você sai Eu sou Ichigo Kurosaki com a minha bandana Tô com a minha Bankai É melhor você pegar a tua visão Tá ligado que eu não fico puto Eu a minha laguna pesa uma tonelada Por isso que eu sou matinho É melhor você pegar a tua visão Você tá ligado meu mano Que é aqui do lado de urso Tá ligado vagabundo Que eu vou matando Eu represento a sua mão do grupo Yeah Vou fazendo flow por isso que eu vou no caminho Você sabe que meu mano Corrimo só um pouquinho Represento a tropa do grupo Que é o Igor Ronaldinho, mano Tá ligado que você tá no empate Te cortando o meio igual meteoro Me chamar de Zaraki Kempachi Tá ligado por isso que pede socorro Me sinto velho de cabelo branco Bancar e sua vida acaba no fogo Minha vida não vai acabar no fogo Tá ligado que eu te bato e eu não bango Zarato Kempachi Então volta pro vídeo Kempachi né Elianco Tá ligado mano Eu vou matando o que eu vou te dizer Tá ligado que eu trago a massa Eu vou te bater Eu vou te bater Conhecimento você tá ligado que eu vou no free São cinco elementos, sou quatro plateias São três Javata e dois MC Pega a visão que eu não sei o que eu tô gravando Isso aqui tu não sabe Se você quiser rimar comigo antes Mano vê que a situação tá grave Sua rima nem fez sentido Tá ligado que isso é conjunto De grave joga no beat Vai pra lua se não entende a gravidade desse assunto Pode perder nessa batida Porque pra mim você é moleque Risco pra tomar um cusco no prato Que como uma mato fazendo um spray Eu sei que eu não sou a gravidade do assunto Tá ligado eu vou rimando Até porque meu mano eu não fico grávido Eu só estou gerando ser humano Aí pega tua visão Tá ligado que eu vou rimar no sobressai Eu não entendo a gravidade do assunto Mas nesse assunto eu sou teu pai Esquerou, esquerou, esquerou Barulho pra Sabatânia Nem fui ronciar pra vocês quebraram Vamos lá, calma aí, vamos lá Gritou pra um, não grita pro outro Barulho só pra quem achou que foi Zed Barulho só pra quem achou que foi Rupi Gol Gol Você não quer decidir nada Eu tenho um jurado, meu primo Cede pra próxima Uma salva de palmas pra Rupi Aplausos 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 Aplausos